O dano não chegou a tempo Nook vai invertendo ali toda hora Opa, entrou o shift direito, foi pro chão, é derrubada Mais uma vez, prolongou Olha o dano, é derrubada ainda, pode matar Shift esquerdo, finalzinho Ficou só um fiapo de HP ali em cima do Grancaim Nook não consegue Uh! Lá vai o headshot O menino achou que ia correr Ele achou que ia sobreviver A essa, mas O senhor Nuki não perdoa